Atenção, 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 atenção! Hoje estaremos ao vivo diretamente da praça de alimentação do Shopping Bela Vista. O jogo vai ser transmitido lá de maneira gratuita. O estacionamento também é de graça para os sócios torcedores. A gente vai estar trocando aquela ideia, batendo aquela resenha, tirando fotos lá no Shopping. Então chegue junto, compareça. Se não puder, vai passar no youtube.com.br. S&B Lives, nossa jornada normalmente com narração de Wendell e os nossos comentários diretamente do Bela Vista. Clica no link da descrição ou do comentário fixado ou bota youtube.com.br. S&B Lives aí no YouTube que você acha rapidamente e pode ativar o lembrete e acompanhar a resenha junto conosco, beleza? Pouco antes da partida começar a gente já vai estar ao vivo, então dê essa força pra gente. Agora sem muita demora, meus amigos, vamos pro vídeo. Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Asso pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes que qualquer coisa saiba daquela moral, clica no gostei, é rápido, simples, fácil, nos ajuda demais. Se inscreve, ativa o sino, são três conteúdos diários, geralmente 7, 12, 18 horas e claro, compartilha com geral pra dar aquela moralzinha pra gente. Além disso, se você ainda não fez sua fézinha lá no site da Bet7k, diante do seu lado, clique no link da descrição ou do comentário fixado que você vai ser redirecionado pra lá. Lá tem saque rápido, né? Você também pode concorrer uma camisa do Brasil, você tem também uma grana que pode ganhar através das indicações e a variedade lá em esportes é absurda, é enorme. Tem muitos esportes pra você poder apostar. São mais de 30 esportes, diversos confrontos de destaque e várias partidas acontecendo ao vivo pra você monitorar, como você tá vendo aqui do lado, você vê o que tá acontecendo. E o mais interessante, você pode encerrar a aposta, você tem direito ao cashout, né? Se você achar que é prudente acabar a aposta antes do jogo terminar, você pode encerrar e ainda tem bônus de 100% nos depósitos até 1.200 reais. Então, diante do seu lado, aposte já na Bet7k. Tem um jogo do Bahia hoje, hein? Vai fazer a fézinha no esquadrão? Tá aí a oportunidade. Galera, pra começar o nosso plantão tricolor de hoje, uma informação muito importante pra você que talvez nesse feriadão não tenha acompanhado a rodada, o começo da rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Já tivemos um resultado muito interessante pra gente. Tem gente que nem tá olhando mais o resultado dos outros adversários, mas eu ainda fico preocupado ali com a galera que tá de quinto pra baixo, né? E até quarto ali que ainda pode se complicar, pode se abandonar. A gente tem que ficar atento, ficar ligado e evidentemente em paralelo a isso tudo fazer a nossa parte, né? E o resultado que eu tô falando é do esporte. O esporte acabou jogando contra a equipe da Ponte Preta fora de casa e acabou sendo derrotada por 1 a 0. A Ponte Preta venceu ali, fez um gol aos 11 minutos com o Luca, que inclusive já passou pelo Bahia e venceu a equipe do esporte por 1 a 0. O placar muito bom para o Bahia, o placar muito bom pra gente, porque o esporte poderia ser uma ameaça a mais, aumentar 3 pontos aqui na tabela, atravessar o Londrina, que ainda vai jogar também essa rodada, né? E diminuir a distância que a gente tem aí pro quinto colocado. Hoje a distância que o Bahia tem pro quinto é de 9 pontos. O Bahia tem 50, Londrina 41. O esporte iria 43. Essa distância ia cair pelo menos pra 7 pontos e poderia cair mais ainda, caso evidentemente a gente não faça a nossa parte. Então o Bahia tem que fazer a parte dele, ganhar a equipe do Criciúma fora de casa e, claro, torcendo pros outros resultados serem bons pra ele é melhor ainda, né? Porque a gente fica com a situação mais confortável no campeonato, tá? Então teve esse resultado aí do esporte, terão outros jogos hoje, amanhã e domingo, beleza? Beleza? Rapaziada, outro ponto importante do nosso plantão Tricolor de hoje é uma fala de Thiago Mastriani lá na live do nosso parceiro Darino Senna sobre a situação que é dúvida pra muita gente, né? Por que que ele não tá narrando jogos no Esporte TV quando acontece no Premiere, são narradores de fora e antigamente era Thiago Mastriani que narrava as partidas. Então, pra esclarecer essa dúvida, a gente trazer a tona na resenha, vamos botar aí pra vocês, olha aí. Thiago, também estão perguntando aqui por que que você não narra mais jogos no Premiere e no Esporte TV? Bom, o que tá acontecendo é o seguinte, antes da pandemia houve uma, uma, um alto volume de contratações no Esporte TV, né? De narradores já prevendo eventos. Vilane chegou, as meninas chegaram arrebentando as mulheres. As meninas também, não, eu tô falando até antes da pandemia, até antes da pandemia. Claro que muita gente foi dispensada por conta da pandemia e por conta também da perda de alguns eventos, né? E é bom que se diga que nós somos, nós trabalhamos para a Rede Globo como afiliada, mas nós não somos funcionários Globo. Nem eu, nem Sérgio Pinheiro, Renan Pinheiro, Gustavo Castellucci. Nós não somos funcionários Rede Globo, não somos do Grupo Globo. Nós servimos ao Grupo Globo por sermos afiliada aqui na Rede Bahia. Prestação de serviços. Prestação de serviços, é. Quando a gente vai ao estádio fazer um jogo para o Esporte TV, consta lá que a gente fez algumas horas extras, né? É contado o que fizemos agora. Aliás, somos terceirizados, né? Aliás, que saudade que eu sinto desse ano. Eu também. Eu também. O décimo terceiro também sente saudade. Alô, Diogo Medrado! Estamos na área, parceiro. Beijo grande. E o que é que acontece? O Esporte TV acabou ficando com um time muito grande de narradores por conta de várias contratações que aconteceram. E com a diminuição dos eventos, esses narradores se concentraram no Campeonato Brasileiro, que é o grande evento do Esporte TV, da Globo, do Premier, mas principalmente falando de canal fechado, né? De canal por assinatura, no caso, do Premier e do Esporte TV. E para que não haja uma demissão maior das pessoas, eles resolveram cortar os extras. Os extras, o que é que são? Os terceirizados, os das afiliadas. Então, eles estão dando preferência, inclusive, a fazer off-tube. São raros os jogos que você vê de Campeonato Brasileiro. Ou seja, os jogos do Esporte TV são todos feitos em loco. Os jogos do Esporte TV. Mas os do Premier são raros os que estão no estádio, né? Só aqueles que são funcionários do Globo, como o Rogério Correia, o Rembrandt, os do Rio de São Paulo. Mas os dos outros estados sempre tem alguém que é do eixo Rio-São Paulo, né? E que narra jogos do Rio Grande do Sul, por exemplo, do Ceará. Em Pernambuco você tem o Rembrandt, que é narrador dali, mas nem sempre faz os jogos. E é bom lembrar o seguinte, que isso assim não foi uma determinação só contra os profissionais da TV Bahia, né? Não, não. E as afiliadas... Teve uma abrangência também, do Paraná. Em geral, sofreram. E explique por que Recife não sofre esse impacto. Porque Recife é Globo, né? Recife é Globo. A Globo é Globo. Em Recife, Rio, São Paulo, Brasília e Minas. Então, esses são funcionários Globo. Obviamente, eles têm a prioridade, digamos assim, entre aspas, de narrar os jogos, porque são funcionários. Se você coloca um jogo... Vou dar um exemplo aqui do esporte. Eu já narrei dezenas de jogos de esporte, do Náutico, Santa Cruz, quando o Rembrandt estava em outro jogo. Eu ia muito para Recife para narrar. Eu narrei Batalha dos Aflitos, você sabe, né? E a gente já fez alguns jogos também em Fortaleza, quando o Antero Neto... Quando os dois times tinham transmissões quase que simultâneas. Eu fiz jogo em Natal. Ah, fiz muitos jogos. O Campeonato Brasileiro de 2006, que o América de Natal subiu... E fiz um jogo uma vez em Maceió. Eu fiz desses dois jogos. O Campeonato do Brasileiro, que o América subiu... Que não eram de Bahia e Vitória, gente. Era do time... É, América de Natal subiu em 2006. E eu fiz todos os jogos do América em Natal. Eu viajava para Natal, viajava três vezes por mês para Natal para fazer o jogo do América. Vendo que o América foi aquele vexame, acho que fez 14 pontos de ganho no Brasileirão. O primeiro ano que subiu é uma campanha boa com o Emerson Verrete, de goleiro. É, mas aí é final dos anos 90. A primeira campanha no retorno da Serie A. O que é que você curte hoje de narração de televisão? Quem eu curto? É. Os caras que você acha que... É assim, até... Ah, eu gosto muito de Luiz Roberto. Eu acho... O Luiz Roberto é o melhor de todos, né? O Luiz Roberto é fenomenal, é fantástico. Muita informação, né, Thiago? Informação, informação, né? Dose certa, é um cara a se espelhar. Claro que eu já me espelhei muito em Galvão. Luciano do Vale, são os meus tops, assim, estão lá em cima. Os caras que estão narrando, para mim, Luiz Roberto, é o sucessor de Galvão Bueno, sem dúvida alguma. Tá aí, rapaziada. A fala de Thiago Maestrande sobre a situação é até esclarecedora, né? Essa questão da Globo estar presente em Recife, Brasília, Minas, Rio, São Paulo. Algo novo para muita gente aí. Gente, vamos falar agora sobre informação exclusiva, informação nova que a gente apurou e vai trazer à tona aqui para você, torcedor tricolor, no nosso canal. Recentemente, o Bahia divulgou oficialmente a renovação de André, lateral direito, extremamente promissor, com convocações para a seleção sub-18, sub-20 e etc. E o atleta fica no Bahia, pelo menos, até 2027, a não ser que venha algum clube, faça uma proposta que seja convincente para o clube ou pague a multa recisória. Essa informação foi trazida em primeira mão aí para o nosso querido Ulisses Gama, lá do Bahia Notícias, e o Bahia oficializou recentemente. E a gente trouxe à tona a informação de que André recebeu uma proposta por empréstimo, de graça, da equipe do Porto. E, evidentemente, essa proposta foi rejeitada pelo Bahia. O atleta ainda tem aí um lastro muito grande para poder evoluir no esquadrão de aço. Hoje é o reserva imediato de Marcinho, mas é um jogador que, em muitas oportunidades, acabou tendo chance como titular, foi titular do Bahia. Acabou perdendo esse posto com a chegada de Marcinho. É um cara promissor, um cara que tem um talento enorme e ainda pode evoluir bastante. Então, o Bahia não aceitou a proposta de empréstimo de graça da equipe do Porto. O Porto que já se interessou por outros laterais do Bahia. Juninho Capixaba, lá no período da pandemia, se eu não estou enganado, teve uma proposta também do Porto. Matheus Bahia já teve também uma sondagem por parte do Porto. E agora, o lateral direito André também acabou recebendo essa proposta, mas não foi boa para o Bahia. Não tenho informação se tinha opção de compra, coisas do tipo, como foi aquele modelo de negociação de Eric Ramirez, por exemplo, junto ao Basel, que ele foi com opção de compra para lá, para fora, para a Suíça. Acabou o Basel não querendo adquirir o atleta. Ele voltou e teve apenas um empréstimo que foi pago ainda ali com um milhão, se eu não estou enganado. E isso aconteceu da mesma forma com o Red Bull Bragantino, só que o Red Bull acabou adquirindo o Eric Ramirez. Então, essa informação com relação ao André. Houve essa proposta, essa proposta já foi recusada, porque não era vantajosa para o Bahia, nem para o atleta. Enfim, isso acabou não indo para a frente. Com essa renovação de contrato até 2027, fatalmente, a multa recusória de André aumentou. A gente vai continuar buscando informações para trazer valores para vocês, buscar coisas novas com relação a isso. Mas, enfim, mais uma promessa da base do Bahia, que agora sim está sendo tratada com mais cuidado, com mais carinho, sem fazer com que o Bahia perca a oportunidade de faturar mesmo, não só analisando o retorno técnico, mas também o retorno financeiro. Beleza? Galera, é isso. Este foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, já sabe, deixa aquele like para fortalecer. Se inscreve se não for inscrito, ativa o sino e compartilha com geral para dar aquela moral. Tamo junto, até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o Mário do Nordeste. 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 Eu sou o Mário do Nordeste.